Presidente do Instituto Nacional de Segurança Social, Longuinos Armando Ratol e Hirakne, relaciona o monetário e o governo promete que o subsídio do trabalhador, e o serviço da companhia, durante o estado de emergência, e o salário 40% do salário mensal. Longuinos Armando informa que o subsídio do trabalhador, que o Tirolos precisa fazer o Tocan Sanolores em Lima, mas também o técnico será verificação de dados da companhia sireniana para que o Mclapriense Criterio, Tambanê e INSS, reduzir o Tocan Sanolores em Lima. Durante o estado de emergência, o governo do Lihussi Instituto Nacional de Segurança Social ajuda a companhia Hiraknebe a existir, até o estende por cento nem que a companhia contribui. O ministério do Instituto Nacional de Segurança Social para que o ministro de Finanças tenha se preparado uma proposta para que o ministro de Finanças tenha se preparado uma proposta, o ministro de Finanças tenha se preparado uma opção para pagar 60% do NBQ, e a companhia, trabalhador, tem um motorista. que o ministro de Finanças tenha se preparado uma opção para pagar 60% do NBQ, e o ministro de Finanças tenha se preparado uma opção para pagar 60% do NBQ. do governo, um ministro de Finanças tenha se preparado uma opção para pagar 60% do NBQ. que o ministro de Finanças tenha se preparado uma opção para pagar 60% do NBQ, e o ministro de Finanças tenha se preparado uma opção para pagar 60% do NBQ. Enquanto a companhia foi, nem bem-vindo para resistir, há muito tempo que o motorista será, há muito tempo que o motorista não se tornou, mas não se tornou, mas não se tornou, mas não se tornou, mas se tornou. Gaspariña de Souza, Aniceto Leite, Zyemen.